Caros amigos, neste dia, 1º de setembro do ano de 1939, teve início a segunda guerra mundial. O conflito mais cruel e devastador da história da humanidade, responsável pela destruição de dezenas de milhões de vidas, e na devastação completa de países inteiros. Essa guerra, apesar de ter começado nesse dia, tem as suas raízes plantadas muito lá atrás. E neste vídeo, feito e publicado hoje no meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial, exponho e explico em detalhes essas raízes, lançando luz sobre a origem de um conflito que, além de devastador, mudou a face do mundo, transformando-o por completo ao longo da segunda metade do século 20, com efeitos bem visíveis até os dias de hoje. O link do vídeo está aqui na descrição, assista ao vídeo, deixe a sua curtida, o seu comentário e o compartilhe com seus amigos e familiares. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite a oportunidade e se inscreva também. Quem esquece o passado, corre o risco de repeti-lo no futuro. Muito obrigado e até breve! Música 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 Música